Te Califa Malu de xe DJ Vamos lá todos a garçar É Bruno King e Vitor Poster Novo toca agora lhe dá Malu de xe Te Califa DJ já vamos APLOGAR LES PICA A data é só girar Fica tipo ta ZAPULAR Eeeeeeeeeeeeeee Brrrrrrrrrr Calin de Ling de Ling Metem Calin de Ling de Ling Puxa Calin de Ling de Ling SHAY Já brincaram muito Calin de Ling de Ling SHAY Calin de Ling de Ling Mas é Calingalingaling Já Isso aqui é Kudu Calingalingaling Eeeh Calingalingaling Daniel Calingalingaling Che Existe um problema Não se mette comigo O que é Calingaling veio pra me chogar tu e a cita Quando eu entro no aquário o microfone me traz apetite Vou fazer piscos de fribite Não posso subir fã com neto Por que a idade já não permite Já não permite Calingalingaling Calingalingaling Calingaling É só girar Assim tipo estás a pular De um lado pro outro Estás a dançar DJ puto 10 É de margem Vamos lá Se bora tocar Quem me aconselha Aconselha amanhã Se esse da birria o pica me levou Até esqueci o nome da minha avó Repara bem no estatuto E não é só lá entro no boda Na retirada toda a maconha Baú da Dolinade O melhor do mercado A dança é só girar Fica tipo estás a pular A dança é só girar Fica tipo Puta se apula Um melhor do mercado Luz e Méticos Luz e Méticos Tô tango, lá canta comigo Pra que das melhores que uma creia Vamos lá, toque tu nana Toque tu nana Toque tu nana Atante tu nana Santos Produções Boa